sejam bem-vindos ao canal é o come channel bem-vindos ao canal e aí galera beleza vem aqui só passar umas dicas rapidinho pra vocês aí que estão com problema no processamento de sua máquina pra jogar mc5 é galera tem uma questão de alguns programas que rodam em segundo plano e esses programas eles consome memória ram processamento da cidade cpu e hd que vocês podem estar fazendo pra tá melhorando o processamento de sua máquina vocês podem estar fazendo isso aqui ó vocês vão entrar em configurações ó entrou em configurações vocês agora vão em privacidade em privacidade vai ter aqui ó aplicativo de segundo plano você vai clicar em aplicativo de segundo plano e vai desabilitar os aplicativos que você não quer tá vendo os meus já estão todos desabilitados aí eu ativei mas eu vou desativo e você vai desabilitar todos que você não quer o mc5 aqui não nem precisa estar habilitado porque no caso vocês só é esse programa segundo plano ele só vai funcionar quando você quiser se clicar em cima ele vai abrir normalmente e eu desabilitei todos tá vendo um exemplo aqui ele vai funcionar corretamente pode observar que ele vai funcionar corretamente pode observar que ele vai funcionar corretamente deixa o jogo abrir pensa aí olha como o jogo abriu bem rápido tá vendo e tem outro outro processo que você vai se pode fazer para ver quais são os outros programas de segundo plano que não estão listado ali mas estão listado em outro local eu vou ensinar aqui para vocês que é super fácil vocês vão clicar em ctrl alt del vai aparecer essa tela você bota gerenciamento de tarefas aí vai abrir o gerenciamento de tarefas abrir gerenciamento de tarefas que são é isso aqui basicamente você vai clicar mais detalhes aqui dentro vai ter aplicativos que estão sendo executados agora e são esse e aplicativo em segundo plano você pode desabilitar esses aqui pode os aplicativos que não poder desabilitado quando você ser desabilitado quando você for desabilitar ele vai dar um erro mas você pode desabilitar isso aqui tudo tá vendo isso aqui são tudo arquivo em segundo plano e isso aqui ó aqui ó gpu 30% memória ram sendo consumida 56% disco rígido zero é isso aí galera esse vídeo aqui só para deixar sua máquina mais leve entendeu é que tinha muita gente me pedindo referente sair me perguntando e eu tô passando isso para vocês aí tchau tchau falou até mais e aí e aí